Olá, o Fundeb, o principal fundo financiador da educação pública no país, agora faz parte da Constituição de forma permanente. A matéria foi promulgada recentemente e depois de aprovada por unanimidade no Senado. Nesse programa Argumento, a gente conversa sobre o assunto com o senador Randolfo Rodrigues da Rede do Amapá, senador que foi um dos parlamentares que ainda em 2019 apresentaram uma proposta de emenda à Constituição para tornar o fundo permanente. Senador, muito obrigada por conversar com a gente, o senhor que fala conosco aí direto do Amapá. Como é que o senhor interpreta essa vitória do Fundeb? O que muda a partir de agora? Angela, é um prazer estar falando com você, com todos os telespectadores da TV Senado. Olha, primeiro nós temos que contar uma rápida historinha sobre como chegamos até aqui. Veja só, o Fundeb tem a sua primeira formulação em 1997, com o nome de Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, ainda no governo Fernando Henrique, e foi apresentado naquela oportunidade pelo governo como proposta de emenda constitucional. foi renovado em 2007, já no governo Lula, com o nome que tem agora, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. É importante o nome sobre o nome da criança. Vamos entender porquê e para entender porque chegamos até aqui. Qual é a primeira diferença das propostas anteriores, dessa que nós aprovamos agora no Senado e já foi promulgada, se tornando emenda constitucional número 107? Primeiro, as anteriores vieram do Executivo para o Parlamento e depois para a sociedade. Essa faz o caminho inverso. Ela vem da sociedade, é apresentada pela sociedade, é debatida pelos movimentos da sociedade, é assumida pelo Parlamento e não tem quase nenhuma participação do Executivo. Segundo, as anteriores eram emendas funcionais que tinham prazo para começar, para vigorar e para terminar. Essa torna o Fundo de Valorização do Magistério, Fundo da Educação Básica e Valorização do Magistério, permanente. Isso o torna o maior fundo público de financiamento da educação do mundo. Então, o que o Congresso Nacional aprovou não foi qualquer coisa. Terceira alteração. Os fundos anteriores, eles vão compreender o Fundeb, como eu falei, é um fundo, então vamos entender como um cofrinho. É um cofrinho que vale o seguinte princípio. Os estados, os municípios, a União colocam um pouquinho ali para principalmente valorizar aquelas unidades da federação onde tem escolas que precisam de um reforço. Então, é um cofrinho para fortalecer a educação em todo o país. É também um fundo federativo. Então, sendo esse cofrinho, ao longo do tempo, a participação da União era menor, era só de 10%. Neste, a participação passa de 23%. Já a partir do ano que vem, já aumenta para 12% até 2026, que chegará nos 23%. A terceira alteração, que eu considero muito importante, é a introdução nesse Fundeb de um dispositivo chamado custo-aluno-qualidade. O que é o custo-aluno-qualidade? É um cálculo que é feito de acordo com a quantidade de alunos que tem naquela escola e de acordo com as necessidades que a escola tem, Angela, para que aquela escola possa receber recursos para ter a qualidade ideal para aqueles estudantes. Por que isso é importante nesse momento, Angela? Vou dar rapidamente alguns números aqui para vocês, que eu acho que é importante todos os pesquisadores terem conhecimento. Veja só, apenas 41% das escolas urbanas do Brasil têm biblioteca. Apenas 43% têm laboratório de informática. Apenas 18% têm laboratório de ciências. Apenas, olha só, apenas 24,7% têm quadra poliesportiva coberta. Apenas 28% das escolas de educação infantil no Brasil têm parquinho para as crianças. E 80% não têm internet e banda larga. É essa a realidade que o novo Fundeb almeja modificar nos próximos anos. Senador, e o fato de que o governo federal, a União, se comprometa a aumentar seu percentual em 13 pontos percentuais dos atuais 10% para 23%, significa também um aumento no volume de recursos a ser destinado à educação? Ou só significa desafogar os recursos que municípios e estados já teriam que pagar? Primeiro, tem essa circunstância, desafoga estados e municípios. Segundo, tem uma vantagem comparativa. A participação maior da União logo representa mais recursos para o financiamento do fundo e para as necessidades do fundo. Diminuindo a participação de estados e municípios, os estados e municípios podem colocar parte dos recursos em outras áreas. É importante destacar que o fundo é valorização do magistério. E por que isso é fundamental? Numa série de 50 países do mundo, o Brasil é o último colocado na remuneração dos seus professores. Veja, um professor de ensino médio ou de ensino básico no Brasil recebe, e eu posso falar isso de cátedra, porque sou professor, um professor de ensino médio e ensino básico no Brasil recebe 30 vezes menos que um colega seu francês. Aí você vai dizer, mas o senhor está comparando com a França, tá bom, com o Chile, recebe três vezes menos que um colega seu no Chile. Então, não pode ter educação valorizada se não tiver remuneração adequada, decente e honesta dos professores. Com a liberação de recursos, os municípios, os estados vão ter condições de, na próxima década, poder pagar o piso salarial para todos os seus professores. Isso é um avanço substancial para a educação. Outra novidade desse novo Fundeb, como ficou apelidado, é um critério de qualidade para premiar escolas que tenham melhorado o seu desempenho em relação aos seus anos anteriores, não é isso, senador? Como é que vai funcionar isso? Quem rege isso? O próprio Ministério da Educação? Isso é o custo aluno qualidade. É importante nós compreendermos, Ângela, que é o seguinte, o Fundeb, como eu disse aqui na preliminar, é um fundo federativo. A federação, ela não é igual. Um dos princípios que estão na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, e um dos princípios da República Federativa do Brasil é erradicar as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. O mesmo padrão, a mesma régua da educação no centro-sul do país, no sul-sudeste do país, não é a mesma no norte-nordeste. Existe uma deficiência muito maior do norte-nordeste. Como é um fundo federativo, o que é que o Fundeb vai procurar equalizar? Vai procurar erradicar essas desigualdades que existem. É o princípio que está consagrado na Constituição, tratar os desiguais desigualmente na medida do que se igualam, na medida que se igualam. Então, os recursos profundos vão poder ser alocados naquela escola do interior do nordeste, naquela escola dos grotões mais distantes daqui do meu Amapá ou da Amazônia, aquela escola que não tem o laboratório de ciência, aquela escola que não tem quadra escurtiva, poder com esse critério do custo aluno-qualidade, criar as condições necessárias, financiar essas escolas para que elas possam obter os recursos necessários para se estruturar. Senador, ainda em 2019, a aprovação do Fundeb gerava muita preocupação em uma boa parcela dos parlamentares que traziam essa agenda, dizendo, olha, se até o final de 2020 nós não conseguimos aprovar uma proposta nesse sentido, a gente corre o risco de deixar um grande vácuo no financiamento da educação pública brasileira. O que aconteceu foi um fundo agora aprovado por unanimidade, pelo menos no Senado completo, e muito mais detalhado do que o anterior. A pandemia ajudou a votação do Fundeb? Eu acho que a consciência dos parlamentares e, sobretudo, que foi mais importante, a mobilização da sociedade civil. Tem que fazer aqui uma homenagem toda especial a esse conjunto de movimentos da educação que se engajaram desde o começo e, mesmo com diferenças, criaram um pacto pela aprovação do Fundeb. Eu falo do movimento nacional pelo direito à educação, eu falo do todos pela educação, eu falo da União Nacional dos Estudantes, eu falo da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, eu falo dos fóruns pela educação, enfim, centenas de estudantes e professores organizados que, primeiro, deram origem às propostas de emenda constitucional. A minha proposta, que foi subscrita por mim e pelo presidente Davi Alcolumbre, da proposta 65, veio da sociedade civil, veio deste debate da sociedade civil. E, sem essa proposta, não teria instrumentos de pressão para que, na proposta que estava tramitando na Câmara, pudessem ser feitos os ajustes necessários para se chegar até 23% de participação da União. Na minha proposta, era 40%, no diálogo com a Câmara, foi 23%. Tudo bem, a diferença entre o ótimo, entre o ideal e o bom é que, no parlamento, sempre pode sair o bom. E eu acho que saiu uma boa proposta, uma proposta que, no meu sentido, nos próximos anos, melhorará e muito o padrão da educação brasileira. Tem mais um desafio, Angela, que eu já ia esquecendo que é bom assinar lá. Você me perguntou agora, como fica o custo aluno com a idade? Vai depender do Ministério da Educação? Não basta ter aprovado o Fundeb, Angela. Nós temos uma tarefa complementar. Qual é essa tarefa? A lei de regulamentação do Fundeb. Nós já estamos preparando esse projeto de lei. A ideia é que ele comece a tramitar pelo Senado e depois termine pela Câmara. A ideia é termos um texto enxuto que regulamente e que descreva quais são os critérios, por exemplo, de uma conquista constitucional importantíssima como custa aluno qualidade. Agora, então, só para esclarecer, ainda precisa aprovação desse projeto para que a gente tenha segurança de que em 2021 teremos o Fundeb? Ou com a emenda constituição já é suficiente para a gente tirar o nariz para fora d'água e discutir as coisas com calma? Com a emenda constituição já é o bastante. O que é que... Porque é importante ter a lei complementar. A lei complementar, ela regulará, por exemplo, os critérios do custo aluno qualidade. Ela regulará dispositivos que não estão detalhados na emenda constitucional. Essa é a grande inovação, essa é a grande... Essa é a importância da lei complementar e por isso que nós temos que, o quanto antes, também aprovar. Mas, a partir de 2021, nós já temos uma participação maior da União no financiamento da educação brasileira. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos no programa Argumento de hoje com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Ele foi um dos senadores que, ainda em 2019, propuseram uma proposta... Que o Fundeb se tornasse um fundo permanente. Agora, ele é. Foi promulgado pela Constituição, depois de aprovado por unanimidade no Senado. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Tchau, até a próxima. Tchau, gente.